Salve, gordinhos e gordinhas da família, salve, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Olá! Antes de mais nada, galera, a gente vai deixando um grande like, porque ajuda a compartilhar o vídeo, se vocês gostarem, é claro. Compartilha os vídeos, né, porque é importante pro canal crescer. Os links da rede social estão aparecendo aí, os links também estão na descrição, segue lá que a gente faz os lives frequentemente, ou no Facebook ou no Instagram. Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo, né, pra estar recebendo os próximos vídeos e assina o sininho, tá? Porque é só assim vocês vão receber os próximos vídeos. E lembrando que essa semana os vídeos estão saindo terça, quinta e sábado, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. A gente testou semana passada, né? Sim. E essa semana a gente vai testar também às 10 horas da manhã de terça, quinta e sábado, e depois a gente vai decidir qual que foi o melhor e vamos começar a postar de manhã, né? Exato. Pose é um dia feliz para gordinhos que estão fazendo dieta. Por quê? Porque é dia do liço! Êêêê! Fries da Trash Day! I'm happy! Não é Trash Day que se fala, né? Não. Não tem um sentido, mas a gente brinca falando que é Trash Day. É, Trash Day em inglês seria um dia que é um lixo. Entendeu? Tipo, literalmente, o dia é um lixo. Ou é um dia em que se come lixo que você jogou fora. Então, nós levamos essa frase bem literalmente. Então, pra realmente explicar o que você quer dizer falando no dia do lixo, você tem que falar Trash Day, que é o dia em que você quebra as regras. Pô, ele vai ser louco hoje, velho. O dia do lixo é muito bom. Ah, e pra vocês aí, vocês viram o vídeo lá que eu fiz do peso. Eu expliquei lá, galera. Eu faço assim, uma, duas vezes por mês eu faço o dia do lixo pra não ficar bitolado e ficar mal, sabe? E vocês vão ver que mesmo sendo... Ah, no dia do lixo vocês vão ver o que eu faço, né? Independente do que eu tô comendo. Então, tem muita gente que faz o dia do lixo e não faz o que eu vou fazer. Né? Então, vocês acompanham o vídeo todo aí pra vocês verem como é que é o meu dia do lixo. Que, na verdade, é um dia. So crível. So crível. Alô? Galera, óbvio que a gente ia vir aqui no asiático. A gente queria ir no brasileiro lá, no café mineiro. Mas, o orçamento não tá incluído. Não tem como a gente ir dessa vez. Então, olha só o que eu tô comendo. Isso aqui é umas verdurinhas fritas, franguinho frito. Sushi. E você também com aquelas verdurinhas fritas, né? Sushi pra caramba pra quem não gostava, né? Se prepara que hoje é só gordura mesmo. Dia do lixo, né? Então a gente tem que aproveitar. Mas se prepara que amanhã já vai estar tudo normal. Pois é. Amanhã, acabou. Pois é. Aproveitar esse dia é maravilhoso. A gente chegou antes das três e meia, então o preço é sete e cinquenta? Sete... Por aí. É, por aí. Sete e cinquenta por pessoa e você come à vontade. Como eu falei aqui, das outras vezes a gente falou que quando veio aqui, galera, sempre muda o preço. O dia da gordura continua. É, mas você sabe, né? A gente vai fazer daqui a pouco chegando em casa, né? Ah, vai se lascar. Eu acho que a gente tá preparado pra noite, né? Mostra aí. Um, ó, galera. Essa coca foi um dólar, tá? De um litro e... Um litro e vinte e cinco. Essa pizza aqui é pra euzinha. É de queijo. Isso. E essa eu peguei pra mim porque a gordinha não come... Ela pegou de queijo porque ela não come bacon, carne de porco, né? É, eu não como... E pepperoni é de porco. Tem porco e outras carnes também. E eu não como. Mas eu tô super contente com a minha pizza de beijão. É. Não sinto pena, não tenha pena de mim. Porque eu tô... Ah, isso tudo... E isso tudo acho que vai dar menos de vinte dólares. Ah, sim. Bem menos. Mas é isso, galera. Eu só tomo isso aqui, ó. E diet ainda, né? Só no dia do lixo. Pegou um chá doce, né? Do Arizona. Sim. A marca é Arizona, mas não é da Arizona. É o Estado. É Estado Style, estilo sulista. Eu adoro chá doce, estilo sulista. E olha o preço. Do sul do sul, né? Olha o preço, gente. R$0,77. Exatamente. Pra quase quantos? R$700 ml, né? Sim. Ah, então, galera. A gente já tá aqui no Walmart. Porque a gente veio buscar algo que é gordinha, né? O que aconteceu? Ontem eu caí na nossa sacada. Porque o chão, a madeira, né? A madeira tava molhada. E aí eu escorreguei e caí bonito. Porque ela cozinha muito, como vocês viram no último vídeo. E tava com gordura o chinelo. Mano, ela deu um capote, bateu a bacia. De sorte que ela não tá pior. Sim, eu tô dolorida. Mas, tipo, dá pra aguentar. E tem poucos agora, poucos chinelos, galera. Porque já acabou o verão, tá? Quase chegando no outono aí, não tem chinelo. E aí só tem esses aqui, ó. Esses que a rapaz tá testando, tá vendo? E tá por... Ele era por quanto? Ele era R$10 e tá por R$2, tá vendo? Exatamente. Então, aproveitar, né, gordinha? Exatamente. Vamos ver se a gente consegue achar algum aí. Eu acho que eu achei. Eu acho. E aí é que tá o exemplo, né? Galera, você pode sim fazer, né, o dia do lixo e tal. Mas aí, você tem que vir pra cá. Ou seja, você tem que ir na câmera de tortura e se torturar. Ai, dramática. Não, você não é nessa. É muito drama pra uma... Muito. Ah, eu não quero saber, porque... Eu quero saber, porque você tem que ser muito útil. Duvido. Três segundos. Um, dois, três. Tá rindo por quê? É nóis, bora partir pra... Suadeira. Vocês acham que é fácil, né? Tem exercício. Então, bora alguém fazer esses exercícios de mostrar o quê? Você mostra? Vamos, vamos. Vamos. Adoro, vai lá. E vamos, muro. E vamos, muro. E vamos, muro. Ah, mas o treininho concluído, né, gordinha? Treininho? Não, treininho não. Porque eu estou... Olha, estou exalto. Ah, entendi. Estou morta. Ah, mas... Tudo tem um porquê agora, né? O que vai acontecer daqui a pouco chegando em casa, né? Por quê? Vamos dormir, né? Tomar banho. Pizzazônia, pizzazinha. Está esperando a gente, sei. Então, galera. Fica aqui, né? Estou mostrando pra vocês o que eu faço realmente, o que eu fiz no último mês. Eu fiz duas vezes no mês passado. Provavelmente nesse mês eu faça só uma. O quê? Porque eu quero ver se eu consigo... Treino? Não, menos dia do lixo. Ah, tá. Não treino. E, mano... Estava muito animada aí, pensando, nossa, vamos treinar só duas vezes por mês? Eba! A dica fica aí. Se você vai fazer o dia do lixo, também treina no dia do lixo, né? Porque é o dia do lixo que você vai, né? Deixar de treinar. Então... Infelizmente, não há desculpa para não treinar. Exato. Meu Deus. Gente. É pra daqui a pouco, tá, querida? Parei. Hum, pizzazinha da Abby. Claro que ela não vai comer tudo isso, né? Claro. E aqui também a pizzazinha do... Dandand. Pepperoni. É pepperoni? Que se foi lá? Pepperoni ou pepperoni? Se você parar de se cruzar os seus olhos, eu poderia olhar pra vocês... Pepperoni ou pepperoni? Eu sei que tem um probleminha. Ficou bonitona. Adorei. E são pizzas baratas que você come. Óbvio que não é melhor que uma pizza hut, né? Mas essas pizzas não são ruins. São deliciosas. Eu super recomendo. Ah, vá. Você recomenda qualquer gordura. Qualquer gordura que não tenha porco e nem álcool, né? Porque eu sou muçulmana. Sou uma gordinha muçulmana. Que barulho é esse, gente? Que barulho é esse? Eu posso saber, senhor Barclay? Barclay. Basicamente, galera, o meu dia do lixo... Eu faço isso, né, gordinha? Sim, você replicou muito bem. Bem demais. E, tipo, pra mim, galera, foi como eu falei no vídeo, pra mim funciona. E tá funcionando eu fazer desse jeito. Talvez eu passei um pouquinho da meta, eu não sei. Mas hoje, passado de alguns dias já, que a gente já tá em outro dia, eu engordei, mas já emagreci tudo que eu engordei. E emagreceu mais ainda. A gente não vai falar quanto, porque vai ser em breve aí um vídeo de dois meses e de quanto eu emagreci nos dois meses. Pra mim, é bom, porque senão eu vou ficar bitolado. E me faz mal, e aí não funciona. Aí, dieta. Pra muitos, eles fazem, às vezes, depois de um ano, tem pessoas que fazem... Depois de um ano, faz a primeira vez o dia do lixo. E tem pessoas que fazem toda semana que eu conheço. Pra mim, uma vez, duas vezes por mês, tá sendo o suficiente. Eu prefiro uma vez por semana. Ou, como eu já disse, essa é a minha ideia. Vamos fazer todo o sushi, sendo que funciona tão bem. E não vejo problema nenhum. Assim, ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Fala isso para um nutricionista. A pessoa vai ouvir? Claro que não. Se você conseguir fazer como eu faço, depois de fazer o dia do lixo e voltar normalmente, talvez funcione pra você também. Ou, talvez, não, né? Depende de cada um. Eu tô conseguindo, logo no dia seguinte, já voltar à dieta. E tem gente que não faz, porque talvez não consiga voltar, ou não faz bem pro organismo dela. Mas, pra mim, tá funcionando. Então, essa é a dica que a gente deu aí de como é o meu dia do lixo. E é assim que eu vou continuar fazendo. E se uma hora eu ver que não tá valendo mais a pena fazer duas vezes por mês, talvez a gente diminua, ou talvez aumente, se eu conseguir fazer. E aí, a gente vai falando pra vocês, né? Exato. Não se esqueça de deixar aquele grande like, porque fortalece. E ajuda muito mais o canal a crescer. Claro, se vocês gostaram. Redes sociais estão aparecendo aí, lives frequentemente, ou no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra que assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários? Hashtag dia de gostosuras. Ai, que saudade. Já passou dois dias, já. Ai, deixa aí, gente. Deixa aí, pelo amor de Deus. Oh, meu bebezinho. Olá, quem do Casamaria tá aparecendo aí? Se inscrevam lá, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. E não se esquece do sininho, moleque. Senão tu não recebe vídeo, não. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.